E o fim de semana também foi de solidariedade em Rio Preto. Teve a quarta caminhada solidária da Igreja Ministério Mudança de Vida. Várias ações marcaram o dia, inclusive o cadastro para doação de medula óssea. Mais de 5 mil pessoas participaram da caminhada simbólica da Igreja Ministério Mudança de Vida. O centro regional de eventos em Rio Preto ficou praticamente lotado. Um evento de fé, mas principalmente de doação e solidariedade. É um prazer estar ajudando, fazer parte desse ministério. Eu faço parte já há 15 anos e para mim é uma honra. Hoje é um dia da gente se doar e eu acho que todos nós temos que fazer o melhor pelas pessoas. O evento arrecadou centenas de quilos de alimentos que serão doados ao Hospital do Câncer de Barretos. Nós assistimos dezenas de casas que dependem desse apoio, dessa doação. São totalmente revertidas as casas de apoio do Hospital do Câncer de Barretos. Além disso, foi montado um laboratório para cadastro de doação de medula óssea. Ações como essas são importantíssimas porque a gente vê um aumento na demanda do número de doadores voluntários de medula óssea. E para o paciente que está lá aguardando um transplante de medula, pode estar aqui a chance de achar um doador compatível. Voluntários da ONG Fios de Esperança também estavam no local cortando cabelos e confeccionando perucas para também enviar pacientes do Hospital do Câncer de Barretos. A fundadora da igreja, a Bispa Cléo, esteve presente e contou um pouco da história da vida dela. O Ministério de Mudança de Vida nasceu em São José do Rio Preto há 20 anos atrás. 20 anos num momento trágico, num momento de dor, num momento de desespero da fundadora do Ministério. Devido a um acidente que aconteceu e o filho teve o seu braço destruído, né? O carro capotou e destruiu o braço do seu filho. Então, ali foi todo um propósito que ela fez, que se ele não perdesse aquele braço. Então, ela a partir daquele momento se dedicaria à obra do Senhor, ajudar o próximo, a pregar o Evangelho.